É o Balaquinha, da Mec, da Mec, Balão É que na transa eu sou Choke, o Neco assassino Ela fica de quarto e meu piro reagindo Vem por cima a mulher, mas vem se não se acanha Abre o teto solar e acende a maconha Lombrado eu bato forte e pichando de piranha Dentro do carro só eu vi ela fazendo as posição Ela desce, ela sobe, do Choke malvadão É só catucatucadão, do teu xerecão É só catucatucadão, do teu xerecão Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe, do Choke malvadão É só catucatucadão, do teu xerecão É só catucatucadão, do teu xerecão É do teus, do teus, do teus, do teus xerecão É só catucatucadão, do teu xerecão Só quatro, quatro padrão, o Deus do teu xerecão É do Deus do Deus do Deus do Deus do Deus do teu xerecão É que na transa eu sou choke, boneco assassino Ela fica de quarto e meu piro reagindo Vem por cima a mulher, mas vem se não se acanha Abre o teto solar e acende a maconha Lombrado eu bato forte e ele te chamou de piranha Dentro do carro só eu vi ela fazendo as posição Ela desce, ela sobe, do choke malvadão É só catucatucadão, do teu xerecão É só catucatucadão, do choke malvadão Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe, do choke malvadão É só catucatucadão, do teu xerecão É só catucatucadão, do teu xerecão É só caducar, caducadão Do teu xerecão É só caducar, caducadão Do teu xerecão É do teu xerecão